Eu vou mostrar uma foto pra você, tá bom? Mãe, quero ver essa foto. Era que nem quando era lisa, eu via a foto dos filés rapamegianos nos cardápios. Mas eu não podia pedir, porque eu não tinha condição. É a mesma coisa que a mãe. O cara fica mostrando as fotos, não tem como se sentir. Olha, o que você acha dessa foto aqui? Satanás de oca, hein? Isso é o inferno, isso é o que? Peraí, pô. Não dá pra mostrar nada. Não, eu vou lá, eu vou lá. Isso é tudo, papai de calça. Isso é o cão da entrada que ele tá mostrando. Deixa eu ver essa foto aí, cadê? Tem que ver foto? Quero ver. Mas seu nome é novo? Você é seu Japinha? Seapa. Seu nome é seu Japinha? Japa. Seapa. Seu nome é normal. Vira no meu ouvido. É seapa. Japa. Aham. Você vê, Nata? Advogada Japa. Você tá assim, alistindo de voz. É, eu tô com a filha. Eu tô com a filha, mano. Não é uma partida, não é um futebol, mano, mas é uma partida, né? Eita, saca. Olha essa porra aqui, pô. Eita, porra. Calma, 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 calma. Banho, banho, banho. Não, é escuro, é escuro. Não, vocês vão ver minhas espécies faciais. Não. Vocês vão ver minhas espécies faciais. Tá bom, tá bom, vai. Te vê, te vê, te vê, te vê. Chega ali, Lari. Olha ali, olha ali. Não, analisa comigo isso, porra. A minha boca, como é que tá? Deixa eu aumentar o brilho. Deixa eu aumentar o brilho. Que satanás, porra. Sai daqui perto de mim, porra. Cheio de chantilly, ó. A cara da chupada. O cara fica sem... Olha ali, olha ali. O cara fica sem palavras. Olha lá, vai lá, pai. Vai lá ver. Eu posso ligar pra vocês. Mas sabe qual comercial... O cara fica sem palavras, porra. Eu vou dar um spoiler, pai. Penta. Hein, pai? Vou dar um spoiler, ó. Pega a visão, pai. Ai, calma. Ah, mano. Já perdi o spoiler. Deixa eu falar o spoiler, porra. Aqui é o que? Deixa eu escrever um negócio pra você ver. Deixa eu falar o spoiler, pai. Deixa eu falar. Vai, 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 vai. É que eu fiquei sem forno. Ai, calma. Vocês também querem ver dessa foto? Arrasta que vai vir coisa boa. Olha lá, bandido. Não para não, não para não ligar, não. Olha lá, pai. Não para. Isso é no mínimo delegado que ele quer. Não, pergunta lá quem é. Quem é? Quem é? Quem é? Vê o nome, vê o nome dessa porra aí. É macho? Posso falar? Posso falar o nome? Pode. Vinícius Carvalho. Quem se fala? Contatinho. Você quer ver um negócio aqui pra tu ver? E olha lá, vai querer dar um golpe ali. Vai querer escrever, conversar escondidinho. Só pra ela ler. Gostou das fotos, né? Bonita. Mano, tá calor, viu? Que calor. Tá batendo olho aqui. Tá agresiva. Você achou o que é da foto, né? Do nada sai. Acho que eu fui ver de perto, né? Não, pessoalmente. Cara de foto, pô. Cara de foto, mãe. Cara de foto. Dá licença. Tá. Ô, tchau. Caralho. Vem cá. Que que tu faz aí na mansão? Tá gravando? Gravando e personagens também. Fala pra Japinha que você quer se despedir dela com um beijo. Ai, mãe. Eu sei. E, Japo. Oi. Ela quer se despedir de você. Você quer se despedir de mim? Claro. Não, não. Ela quando se capa da madeira. Pô, cala a boca quando você tá menina. Você tá indo embora agora? Vou. Vou ter que conseguir dar um beijo agora? Quer me dar um beijo? Com certeza. É, eu tô com medo. Cremou os senhores. Meu Deus do céu, porra. A cada outra. Ai, com ciúme. A cada outra. Com ciúme. Ó, vai com Deus. Vai com Deus. Sim, muita honra. Você tá de boa. Gostou? É boa. É... Eu sou teu fã, porra, porra, porra. Você casa, teu fã, porra. Eu não quero conseguir. Ó, porra. Ei, se ela tivesse com a Yarlan, eu ia beijar você, polonês, agora. Posso três agora hoje? Beijo triplo, ó. Posso três, ó. Não, só isso não. Eu do céu. Eu ia beijar você agora, nesse instante. Pai, o menino... Atende aí essa porra, rapaz. Eu atendi não. Fala quem é. Atendi não. Não diga alô. 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 Oi, meu amor. Oi, meu amor. Oi, meu amor. Alô. Alô. Oi, meu amor. 00834932. Eu fã, que é o que faz da Peixecha doido. Fazer o projetinho? Tim, tim, tim. Ligação caiu, mano. Ligação caiu, mano. Não, vocês estão tendo o telefone, vocês estão falando, é, viu? Bandida, pai. Criminosa. Procurada. Procurada. Já deu muitos golpes, não? Fazenda. Fazenda, carro, coroa. Pior que não, ó. Pior que não. Pior que não. Ah, pois é. Ainda bem que você não vai dar golpes muito. Tô dando nada pra levar. Ah, um negócio que eu tenho pra você levar, meu coração. Seguração de arma, já. Sim, eu sou casada, né? Uma vez eu me esqueço. Mas é porque, às vezes, eu me esqueço, né? Negócio que você se mordendo pro meu lado. Tá bandida, né, pai? O que aí que você abraçou, o que aí? Eu me machucou. Eu me machucou. Pera uma briga. Não, você me machucou? Foi. Tô acreditando, não. Ai, quer chegar lá. Pera aí, eu vou dar roda. Tá bom. Bandida, pai. Vai levar essa nega daqui e ir embora, meu. A gente vai perder o fome. Vai perder o fome. A cara da raparigona. A cara da raparigona. Nada, não, esquece. Eu dou uma cagada. Ai, menina, que eu tô no carilho. Eu ainda sempre ia me assustar, né? Quanto é o que tu tá? Três dias? Pode dizer isso no vídeo? Quatro dias sem bater uma ponheta. Por quê? Porque eu tô aqui, né? Mas depois da foto de hoje, velho. Pernãozinho, como ela pode se livrar da madeira, mas da ponheta... Você pode se livrar dos meus 25 centímetros. O que é? Nada. Não falei nada de mal. Você tá com a cara de velho da porra. A cara de pinga em busso, brother. Claro, pô. Bebendo nilha, vai esquecer os problemas. Tava bebendo hoje. O que você bebeu hoje? Ei, com gola de pinga, pai. Pode mandar uns aí, caralho. Não, bicho é o cu. Não, pequenininho não, pô. Cara, tô finalizando o vídeo. Tô em São Paulo já. Vai subir alguns vídeos antigos aí que não subiram. Inclusive no começo com a Sofia Polonesa. Tudo no Nordeste. Eu vou deixar uma coisa bem clara aqui algumas. Se você que quer participar do projeto Nordeste, Mansão Nordeste, marque, poste, fotos, vídeos engraçados com o produto da Cachaça Caranguejo. Manda direct pra eles. Mas pra estar participando, poste no seu Instagram e marque a Cachaça Caranguejo. manda por direct, poste no YouTube. Que é a equipe deles que tá selecionando. Cachaça Caranguejo é uma, mano, enorme. Tem uma estrutura tão grande que separou pessoas pra correr atrás, né? Pra, como é que eu posso dizer? Pra julgar quem entra e quem não entra. Então, Mansão Nordeste, poste vídeos. Marque Cachaça Caranguejo. Sempre marca, mano. Quero entrar na Mansão Nordeste. Quero entrar, 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 quero entrar e meta a marcha, mano. Não sou eu que seleciono. É a Cachaça Caranguejo. Então, manda mensagem. Poste o vídeo no feed. Marca, remarca, marca, rena, marca, marca, rena, marca, marca. E mete marcha.